Olá a todos, vamos iniciar mais uma aula de ciências, que é a segunda aula da apostila 1. Os temas principais que nós vamos desenvolver nessa aula, que nós vamos aprender nessa aula, é sobre o conceito de antígeno, anticorpo, o que é um soro, o que é uma vacina, o que é um processo de imunização e, por fim, nós vamos entender um conceito muito importante, em tempos de pandemia e não pandemia também, que é o conceito de imunidade de rebanho. Bom, vamos começar com antígenos. Antígenos, de forma bem simplificada, são entes, são coisas, são substâncias, micro-organismos, que podem estimular o nosso organismo a desenvolver uma resposta imunológica. Os antígenos podem ser de várias naturezas, eu vou explicar alguns exemplos. Começando com antígenos bacterianos, as bactérias podem atuar como antígenos, por quê? Porque ela, por si só, pode estimular o nosso organismo a desenvolver uma resposta imunológica. Tem dois exemplos nessa figura. A Mycobacterium tuberculosis, que é o agente causador da tuberculose, aquela doença que afeta especialmente os pulmões. E, abaixo, nós temos a Salmonella tifimurium, que é uma bactéria que pode ser encontrada no sistema digestório de muitos animais, como aves, as galinhas, porco, gado bovino. Essa bactéria, ela está relacionada com o desenvolvimento de uma diarreia muito forte, muito intensa nas pessoas que se contaminam, principalmente por alimentos contaminados. Então, ambas podem atuar como antígenos. Vírus também podem ser antígenos. Nesse exemplo, nós temos o vírus do agente causador do sarampo. E, nessa outra figura, o vírus mais conhecido, o agente causador da gripe, que é o vírus da influenza. Ambos, e outros vírus também, podem atuar como antígenos. Ou seja, estimular os organismos a desenvolver uma resposta imunológica. Antígenos como protozoários, eu trouxe aqui dois exemplos. O agente causador da doença de Chagas. Esse protozoário à esquerda, que é chamado, o nome científico dele, é tripanossoma cruzi. Essa foto é de uma amostra sanguínea. E esse protozoário, que parece uma cobrinha, é, nesse caso, o que vai estimular o organismo da pessoa a desenvolver uma resposta imunológica. Geralmente, esse protozoário leva à morte. Então, não é uma resposta, assim, eficiente. Porque eficiência seria a manutenção da vida da pessoa, né? Agora, esse outro à direita, ele é chamado de entamoeba histolítica. Popularmente conhecido como ameba. Muitas crianças têm brinquedos relacionados com esse protozoário. A amoeba mesmo, que é uma massinha que as crianças brincam. Apesar de ser um brinquedo tão inocente, tão dócil, esse micro-organismo aí, esse protozoário, ele pode desenvolver uma resposta muito agressiva no corpo das pessoas, levando até à morte, em alguns casos. Ambos podem ser antígenos. Fungos também podem atuar como antígenos. Aqui eu separei um exemplo, que é a candida albicans. Pode trazer diversos problemas para o corpo das pessoas, para as mulheres, para os homens também, do modo geral, para as crianças. Aqui eu separei uma doença em crianças, né? Não, não só em crianças, mas o desenvolvimento do sapinho. Percebam que a língua dessa criança está totalmente colonizada por esse fungo, que tem um aspecto de algodão, um aspecto de cóton, né? E é uma doença problemática também. Também, como eu disse, pode atuar como antígeno. Por quê? Porque leva o organismo a desenvolver uma resposta imunológica para poder combater essa infecção. Antígenos não são somente micro-organismos, como vírus, bactérias, fungos e protozoais. Podem ser também venenos e toxinas produzidos a partir de seres vivos, como, por exemplo, o veneno de escorpião, de cobra, de aranha, como essa viúva negra que eu coloquei nessa figura. E também nós temos um outro especial, que é a principal causa de acidentes em praias brasileiras, talvez no mundo, o oriço do mar. O oriço do mar, conforme a pessoa pisa nesses espinhos, conforme ele tira o pé, a pessoa tira o pé, o espinho se destaca, se quebra. E na tentativa de retirar os espinhos do corpo da pessoa, ele vai se fragmentando. E isso leva a uma inflamação e o corpo por si tenta se proteger, produzindo uma resposta imunológica. Logo, todos esses são toxinas, são antígenos. Plantas, muitas plantas venenosas, têm substâncias que atuam como antígeno. Aqui eu separei dois exemplos. A semente da planta argireia nervosa. Essa semente, na casca, pode haver toxinas que podem levar a uma intoxicação da pessoa. E nessa figura da direita, nós temos uma flor da planta, Brugmansia suaviolens. Essa planta, também popularmente conhecida como trombeta de anjo, ela produz alguns alcaloides, substâncias que levam a uma intoxicação também da pessoa. Logo, ambas podem atuar como antígenos. Então, agora uma resposta, ou melhor, uma definição ampla, geral, para o que vem a ser um antígeno. Antígeno, como eu já citei algumas vezes aqui nessa aula, é tudo aquilo que pode estimular o organismo do indivíduo a produzir uma resposta imunológica, podendo ser vírus, bactérias, protozoários, fungo, até mesmo poeira, ácaros, que são aqueles aracrídeos presentes em travesseiros, em roupa guardada em armário, em guarda-roupas, venenos, toxinas, entre outros. E anticorpos? Que é o próximo conceito agora. Anticorpos são substâncias produzidas pelo organismo, ou seja, especificamente pelo sistema imunológico, em resposta a um antígeno. Para poder combater esse antígeno, que é uma coisa que potencialmente pode fazer mal para o organismo. Então, mais dois conceitos novos agora. Soros e vacinas. Entendendo o que são antígenos e anticorpos, nós vamos entender o que são soros e vacinas. Um conceito dos dois, das duas ideias. Primeiramente, soro. No soro já contém os anticorpos necessários para combater determinada doença ou intoxicação. Então, os soros, nele mesmo já tem um anticorpo, que mais para frente nós vamos ver ainda nessa aula, que o soro tem anticorpos produzidos por um outro animal, em muitos casos um cavalo, por exemplo. Então, como o soro já tem o anticorpo pronto, ele tem a função de curar a doença. Já as vacinas, elas contêm agentes infecciosos que não têm a capacidade de provocar a doença, porque ele se encontra praticamente neutro, atenuado, enfraquecido. Mas que leva o organismo a produzir os anticorpos e se proteger ou desenvolver células de defesa. As vacinas, elas previnem doença. Enquanto o soro cura, a vacina tem que ser tomada antes da pessoa ficar doente, para preveni-la, né? Nessa outra figura, tem as principais diferenças entre soro e vacina de forma resumida. Então, vacina, como já citei, é usada na prevenção de doença, não na cura. Soro, por sua vez, na cura. Na vacina, tem um antígeno inativo ou enfraquecido, atenuado. Já no soro, tem anticorpos que foram previamente produzidos em outro organismo, exemplo, o cavalo. A vacina é imunização ativa. Esse ativa se refere ao fato de que o próprio organismo da pessoa produz os agentes de imunização. Já no soro, não. No soro, o corpo recebe, o indivíduo recebe anticorpos, por exemplo, produzidos por um outro animal. Portanto, é imunização passiva. Bom, vamos entender agora como que se dá o processo de produção de um soro. Como eu disse, o soro já tem anticorpos prontos. Vamos usar como exemplo, imaginar que uma pessoa foi picada por um escorpião. Então, ela tem que tomar anticorpos para poder combater esse veneno do escorpião que está no corpo dela, está no sangue dela. Esse soro é produzido anteriormente, previamente, por um cavalo, como nesse esquema que estamos vendo. Bem na parte de cima, nós observamos um cavalo que tem uma seringa com líquido amarelo no seu interior, um veneno de escorpião, por exemplo, de aranha, pode ser de qualquer animal peçonhento, de uma cobra. Esse veneno é inoculado no cavalo. Agora, olha na figura de baixo. Anticorpos produzidos pelo cavalo. O corpo do cavalo vai desenvolver uma resposta, que é a produção desses anticorpos. E qual que é a próxima etapa? Remover parte do sangue desse animal, desse cavalo, filtrar o plasma sanguíneo, extrair os anticorpos que esse cavalo produziu previamente, e pronto. A partir disso, o soro já vai ter sido produzido e pode ser utilizado na pessoa que sofreu a picada da aranha, do escorpião, da cobra, e ficar protegido de forma mais rápida e eficiente. Então, esse é o mecanismo de produção, de síntese, de um soro. Agora, como que é produzida uma vacina? A vacina, eu peguei como exemplo, o esquema de produção da vacina de Oxford contra a Covid-19. A partir dessa figura, vamos observar no canto superior direito um vírus, o coronavírus. Percebam que, nesse outro círculo que abriu, tem uma tesoura cortando o pedaço do DNA do coronavírus. Esse pedaço do DNA, ele é responsável pela produção de uma proteína que fica na superfície do vírus, do coronavírus, que é a proteína Spike. Essa proteína tem a função de auxiliar o vírus penetrar na célula hospedeira, na célula da pessoa que ele vai infectar. Esse pedaço desse DNA que produz essa proteína Spike é colocado em outro vírus, que estamos observando no canto superior esquerdo, que é o adenovírus, que é um vírus inerte, é um vírus que não faz mal para os seres humanos. É um vírus que coloniza chimpanzés. Então, esse pedaço, que atua como antígeno, é colocado no adenovírus. Então, a vacina, a base dela é feita a partir dessa construção desse vírus modificado geneticamente. A partir disso, com a vacina pronta, é inoculada numa pessoa que não está doente, porque, como eu disse anteriormente, a função da vacina é imunização, é prevenção. A pessoa, com o tempo, o corpo da pessoa, vendo que tem um antígeno nela, começa a produzir os anticorpos e outras células de defesa, e nisso a pessoa fica imunizada. E aí tem a resposta imunológica já desenvolvida, e assim como quando a doença chegar, a pessoa já vai estar com uma defesa previamente pronta. Então, no mínimo, se a doença chegar, ela não vai desenvolver sintomas tão intensos como desenvolveria se a pessoa não estivesse previamente imunizada. Bom, vamos para uma questão agora, na página 19. Com base nas explicações do professor sobre os métodos de fabricação de vacinas e soros, e em como os vírus infectam as células humanas, e nas figuras acima, responda. Como as vacinas e os soros atuam no nosso organismo? Qual é a diferença entre soro e vacina? Bom, resposta. Os soros já contêm os anticorpos necessários para combater uma determinada doença ou intoxicação. Os soros curam as doenças. Já as vacinas contêm os agentes infecciosos, que são incapazes de provocar a doença, em uma forma praticamente neutra, mas que levam o organismo a produzir os anticorpos de proteção e células de defesa. As vacinas previnem as doenças. Agora, questão número 2, na página 19 da apostila 1 ainda. Qual é a diferença entre antígeno e anticorpo? Bom, pessoal, a resposta. Antígenos é tudo aquilo que pode estimular o organismo a produzir uma resposta imunológica, como vírus, bactérias, protozoários, fungos, poeiras, ácaro, venenos, toxinas, etc. Já anticorpos são substâncias produzidas pelo sistema imunológico em resposta a um antígeno. Agora, outra questão, a número 3, ainda na página 19, o que é imunização? São métodos que visam que o organismo adquira uma proteção imunológica contra um agente infeccioso. Vacinas, soros, obter imunidade naturalmente como uma doença, são formas de imunização. Bom, pessoal, vamos agora para o último conceito dessa aula, que é o conceito de imunidade de rebanho, ou também chamada de imunidade coletiva. É um conceito simples, que eu separei algumas figuras para poder facilitar o entendimento. Bom, vamos fazer a interpretação desse gráfico que estamos observando nesse slide. Nós temos, em azul, representando pessoas, uma população, que não receberam vacina. Não foram vacinadas, portanto, não estão imunizadas. E no meio, vocês estão observando um pontinho preto? É uma pessoa só infectada nesse meio. Não tem nenhuma bolinha amarela. Bolinha amarela representaria pessoas vacinadas. Então, essa única pessoa infectada, a tendência é espalhar para as demais pessoas que não tomaram vacina ainda. Vamos para uma segunda situação. Vamos imaginar que 25% dessa população recebeu vacina. No meio, tem aquela pessoa ainda, aquela bolinha preta, que é uma pessoa infectada. E o restante das 75% das pessoas não tomaram vacina ainda. Essa doença vai se espalhar? Essa pessoa infectada vai se espalhar para as demais pessoas? A resposta é sim. Porque percebam que as bolinhas em azuis, que são as pessoas não vacinadas, estão em contato ainda. As pessoas vacinadas não têm uma quantidade suficiente para fornecer uma barreira de proteção ao redor da pessoa saudável. Então, portanto, a doença ainda vai se espalhar, mesmo com 25% das pessoas vacinadas. Vamos aumentar agora para 75%, para 50%, desculpa. 50% de pessoas vacinadas. Percebam que é metade das pessoas que tomaram vacina. No meio ainda tem uma pessoa ainda doente, infectada, e essa pessoa vai espalhar a doença. Porque as bolinhas em azul, que são as pessoas não vacinadas, estão em contato próximo. E esse contato próximo é o suficiente para o espalhamento da doença. Então, a imunidade de rebanho não foi atingida ainda, com 50% da população vacinada. Vamos agora para 75% de vacinados. Vamos ver se a imunidade de rebanho já foi atingida. Pessoa central, uma pessoa infectada. Percebam que as pessoas em amarelo, as vacinadas, já estão cercando as pessoas em azul que não tomaram vacina, fornecendo uma barreira de proteção contra o espalhamento da doença. Portanto, a imunidade de rebanho nessa figura foi atingida com 75% das pessoas vacinadas numa população. Então, percebam como as pessoas se protegem a partir do momento que certo percentual da população toma vacina contra uma determinada doença de um agente infeccioso. Vamos vacinar agora 90% da população. Perceba que a proteção é muito maior para o espalhamento da doença. 95% a doença dificilmente vai se espalhar. Se uma pessoa pega a doença, dificilmente ela passa para a outra. E o número de casos de internações, ocupação de leitos hospitalares é muito baixo. Agora aqui estão todas as figuras sobrepostas. 0%, 25% de vacinados, 50%, 75%. A partir daí, atingimos a imunidade de rebanho. 90%, 95%. Bom, uma outra figura, que essa figura é base para o exercício do capítulo, o último exercício da apostila. Perceba que nós temos na figura de cima, esse é um infográfico, é um gráfico que tem informações, infográfico. É muito comum em revistas, em jornais. É uma forma resumida de explicar de forma didática a informação que uma revista, um jornal quer passar. Nesse infográfico, nós temos três grupos de pessoas. Em cor preta, em cor branca, em cor rosa. Pessoas em cor preta são pessoas saudáveis que não tomaram a vacina ainda. Indivíduos com coloração branca são infectados, doentes, com vírus ou uma bactéria. O nosso exemplo aqui é o coronavírus, né? Estamos usando como exemplo pela pandemia que estamos passando atualmente. Em cor de rosa são pessoas saudáveis e que já tomaram a vacina. Bom, percebam, então, na primeira linha desse esquema, nós temos do lado esquerdo várias pessoas com cor preta e duas pessoas brancas infectadas. Qual que é a tendência disso? Espalhar a doença, que observamos no canto direito. Quase todo mundo ficou contaminado, ficou com cor branca. Na figura de baixo, do meio, né? Ou melhor, nós temos a maioria com cor preta, pessoas saudáveis que não tomaram vacina. E cinco pessoas que tomaram vacina em cor de rosa. Mesmo assim, observamos que essa doença se espalha. Mas um número menor de pessoas ficaram doentes. Justamente as pessoas que... Que tomaram vacina já. Ficaram imunizadas e protegidas. Agora, por fim, logo abaixo, a maioria tomou vacina e essa doença não se espalhou. Porque a imunidade de rebanho foi atingida. Então, vamos para a questão da página 19. Com base no seu entendimento sobre o infográfico da figura acima. E nas explicações do professor, responda. Como a imunidade de rebanho poderia ajudar a proteger as populações mundiais da pandemia de covid-19? Como poderíamos responder essa questão? Bom, simples. A resposta. Primeiro vamos definir o que é a imunidade de rebanho. e depois responder essa questão do capítulo. A imunidade de rebanho, também chamada de imunidade coletiva, é uma técnica de imunização em que uma determinada parcela da população se torna imune a uma doença. Pois essas pessoas acabam fazendo uma barreira, protegendo quem não está imunizado. Acima de determinado percentual das pessoas, mais do que aproximadamente 75%, poderia ser o suficiente para atingir a imunidade de rebanho. Então, é 75% de pessoas imunizadas, vacinadas, seria o ideal disso para cima. Bom, esse era o conteúdo que eu queria ter transmitido. Espero que tenham gostado. E bons estudos a todos. E isso é muito mais fácil. O que é isso?